Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Neysir o canal Onde estamos aqui com o nosso survival galera, sim, estamos aqui tentando jogar esse jogo maravilhoso Mas é o seguinte cara, não é tão simples assim, lembrando que o jogo está em preview ainda né Ainda sendo desenvolvido pela Bohemian Interactive, onde temos que sobreviver contra o frio, contra a sede, fome E aí contra os zumbis e principalmente contra os players galera, sim, os players são os piores problemas que podemos encontrar Lembrando que eu estou no servidor onde o PVP pode ser evitado ou pode ser iminente Então vamos lutear um pouco, lembrando que ainda o jogo não tem um mapa específico para a gente estar encontrando A localização onde estamos, onde podemos ir E o principal galera, já ouvi boatos de que vão sim implantar um mapa né Mas isso daí são em atualizações futuras, não sei se é real isso daí ou se são mesmo boatos que o pessoal gosta de jogar um fake news Mas a gente vai ficar na expectativa que tudo dê certo Hoje estou em uma cidadezinha aqui, próximo da praia, como eu sempre gosto de andar próximo da praia Eu acho que seria a melhor pedida para a gente não se perder e não ter problema com a fome Ali na frente já é a parte da praia, estamos na linha ferra cruzando toda a cidade Onde eu consigo me sintonizar mais fácil Lembrando que abaixando o aplicativo pelo celular você consegue ter uma melhor exploração do mapa Porque, mano, sem exploração do mapa não tem jeito né E sem o sistema aí de você estar buscando opções Algumas opções novas aí para estar explorando não dá Então eu baixei o aplicativo no mapa No celular né, do mapa E esse aplicativo está me ajudando muito por alguns lados né Vamos ver, tem alguma coisa? Não tem Vamos cortar, fazer algumas bandagens aqui Bom, se você tiver uma faca, um negócio assim Você consegue fazer essas bandagens aqui para estar fazendo a cura né Você coloca ela na mão, aperta RT para estar utilizando Isso daí é muito importante no momento que você for mordido ou atacado por um player ou zumbi né Não mordido por um player, mas sim atacado por um player ou mordido por um zumbi né Mano, zumbi eles não são tão assim vistos aqui no mapa Coisa que eu achei bem diferente do sistema do jogo Por quê? Porque normalmente DayZ ele é um sistema pós-apocalipse zumbi Onde você tem que sobreviver Mas, na grandialidade, eu não estou encontrando nada Vamos ver aqui, eu acho que eu vou colocar a faca em mãos Fica mais fácil, facão né Aqui eu já dei uma pequena explorada Mas como eu respawnei no mapa de novo Posso ser que as coisas tenham dopado novamente Foi o que eu disse Vamos ver aqui Ahn... Não, eu acho que eu vou fazer mais bandagem cara Bom, a minha fome está caindo Minha sede está caindo Preciso de água, preciso de comida Preciso de tudo aquilo que... Nossa... E aqui ó, eu tenho água Vamos ver Não, não tenho água Me lasquei cara Agora eu preciso de água Vamos ver o que nós temos no nosso inventário Tem uma mira que não tem necessidade de eu ter que eu estou sem arma Eu fiquei quieto galera Porque eu tinha escutado passos Não é passo de zumbi não É passo de player cara Não sei se vocês ouviram junto comigo Se está bom o volume do jogo É, eu tinha ouvido sim galera Mas pode ser que seja apenas Alguns... Alguns ruídos aleatórios né Bom, aqui eu não vou encontrar mais nada Por quê? Porque não... Tem uma galinha ali Mas a galinha sumiu Vou tentar explorar mano Vamos tentar conseguir alguma coisa Vamos tentar explorar Dá pra mim fazer e fazer bandagem Eu acho que eu já tenho bandagem suficiente E a bandagem ela ocupa No caso, olha Vocês podem ver Ela ocupa vários espaços Entendeu? Isso aqui eu vou dropar também Que isso aqui não tem necessidade De eu ter isso daqui A pá eu vou ficar A mochila está aqui Não mano Pega a mochila Eu peguei e dropei a mochila Coloquei a mochila na mão Vamos equipar a mochila Bom, vamos lá Aqui essa localização eu acho bem bacana Ela não é uma localização tão boa Pra loot assim comida e tal Mas temos as árvores aqui Que pode nos fornecer um pouco de fruta Sim, tem maçã Pera Ela fica sempre aqui no pé Tá vendo? Ó, esse daqui é uma pera Boa, uma pera E a pera A maçã Ela regenera Tanto a vida Como A fome Dá uma olhada pra vocês verem lá Regenera Que é uma beleza Temos mais uma pera Minha mão está coberta de sangue Devido a eu ter matado uma galinha Eu preciso de água pra estar lavando Sem água você não consegue lavar A mão, tá? Isso daí é uma coisa que Eu não sei se Se Conforme o tempo vai passando A gente acaba Fez um bícaro Eu vou correr galera Só pra mim fazer um negócio Isso aqui Tudo de burro cara Ele foi pra cima Ah, onde é que ele está aí? Boa Depois tem alguma coisa Não tem nada aqui nesse zumbi Então vamos embora Eu vou mais pra praia novamente Pra gente tentar conquistar alguma coisa ali Uma água Uma comida Alguma coisa Vocês podem ver que minha água está Ficando escasso, tá? E lugares bons pra estar conseguindo água Pessoal Você consegue água muito Naqueles sistemas de filtragem natural Do jogo Como assim? Vocês sabem que existem Poças de água Que acabam sendo filtradas Pelo próprio mar Água Sei lá se seria do mar Inclusive Mas por exemplo Você andando assim Ao redor do mapa Aqui vai ter lugares Que vai ter poças de água Isso daí seria Eu acho que águas da chuva Que acabam ficando Empoçadas Você consegue estar bebendo essa água Essa água é pura É uma água boa Você consegue também estar enchendo Aquelas canequinhas Que no caso eu estou com uma canequinha aqui Eu estou com um cantil Isso daí é muito bom Bom Vamos pra nossa jornada aí Eu quero ver se eu consigo achar a base militar Lembrando que a base militar é um dos lugares Onde você consegue armas Consegue recursos Colete Dentre outras Só que o problema Mais comum lá São players Lá é o local onde se Vamos dizer assim Se concentra o maior número de players Porque todo mundo vai pra lá Isso daí é um problema No meu caso Estou sem nenhuma arma Se eu estivesse com uma arma Ou até mesmo protegido Tudo bem Mas eu não estou Vamos ver o que temos aqui Tem uma mochila Essa mochila tem 72 espaços Essa aqui tem 70 Tá bom Não tem nada aqui Também não tem nada aqui Cara Tá difícil hoje Tá muito difícil Tá andando aqui Lembrando que As poças elas ficam sempre nessa área Aqui nessa região Vamos ver se a gente acha alguma poça aqui Para estar nos ajudando Estamos com a água e com a fome caindo As árvores próximo das casas Dropam frutas Só que nem de fruta A gente vai conseguir sobreviver A gente vai precisar sim De alguma coisa um pouco mais saudável Uma comida um pouco mais Com sustança Mais carboidrato E tal Essas coisas Tá ligado Vamos ver essa mochila Ou ali A latinha aqui Vai nos ajudar muito O inventário E agora galera Eu vou falar pra vocês Eu sei que tem muita gente Que sabe disso Mas eu vou Mesmo assim Eu vou falar Você vai pegar essa lata aqui Colocar em mãos Ir na faca Apertar o B E apertar o RT Que ele vai abrir Eu sei que muita gente Sabe disso Mas isso aí Eu não sabia Até um tempo atrás Eu aprendi com o pessoal Vocês podem ver Que na mão dele A lata está aberta Agora eu posso Comer E o bom É que você consegue Comer correndo Andando e tal Então não tem Aquela dor de cabeça Você não precisa Comer tudo Viu pessoal Você pode estar Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar A faca novamente E vamos embora Uma das coisas Que está me preocupando É a sede galera Dá uma olhada Gente que minha sede Está caindo Bom Vamos chegar agora No local ali Onde basicamente Eu sempre gosto Não né É um local Que eu sempre encontro Para estar explorando Que é aquele cais Ali de recebimento De cargas de navio Ali ó Naquela parte da frente Ali É um local Muito bom Para você estar Tendo um ponto De referência Com seus amigos Deixa eu ver aqui Não tem nenhum barco Ali né Sempre nos barcos Existem algumas Coisas que dá Para a gente Estar coletando Uma das coisas Que eu gostaria Muito que o jogo Tivesse Seria o sistema De você estar Como eu posso dizer Fazendo Base Sim Base fixa Você vem Constrói a base Próximo de um riacho Próximo de algum lugar Que tenha loot Como o H1Z1 Aquele Just Survival Que você só Entra para sobreviver E isso daí Seria uma essência bacana Porque você constrói Tua base E tal Não sei o que Como se fosse Um rust da vida Você constrói Tua base Faz a sua Defesinha lá E boa Aí você fica De boa Tranquilo Mas Infelizmente Eu não vi Relatos Ainda que o jogo Poderia ter isso Então isso daí Isso daí pode ser Um problema Para a gente Mas Pode ser que não Alguns players Estão pedindo Outros Acham melhor Do jeito que está aqui Só que o medo meu É se tornar Um Battle Royale Da vida Ah metade Mas isso aí É o que está na moda Sim Mas Mano O negócio é inovar Um pouco Ah tem uma lata Aqui Vocês viram Com os itens Algumas latas São muito pequenas Então essas latas Pequenas Acabam Dificultando A visão Bom Essas poças De águas Que eu estava Falando Não seriam Essas Será que é Água do mar Mesmo Elas são Poças de água Que ficam Sendo filtradas Pelo próprio terreno Ou até mesmo Com a água da chuva Que fica No local Esse daqui Não dá para beber Mas ali na frente Com certeza Vai ter alguma coisa Aqui se eu não estou Enganado Esse local aqui Tem um Tem muita Coisa boa Aqui para a gente Estar explorando Eu acho que aqui Na frente Perto daquela placa Deve ter alguma Poça de água Infelizmente O mapa Faz muita falta Pessoal A gente acaba Perdendo um pouquinho A essência Do 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 Mas, em todo caso Eu tô indo reto aqui Depois a gente vai explorar aqui, galera Eu tô indo reto aqui Que eu quero ver se eu acho aquelas poças de água Só que eu acho que não vamos ter Não teremos nenhuma poça de água Aquelas poças de água Pura, limpa Então vamos mais para o meio Quem sabe alguma coisa A gente consegue Eu queria estar craftando alguns itens Aprendendo a craftar itens aqui Queria que tivesse um craft mais complexo Lógico, esses aí são desejos nossos Aí são vontades nossas Lógico que logo, logo eles vão estar implementando Coisas novas aí pra gente estar Trazendo pro canal, né E aí a gente vai trazer em primeira mão pra vocês aqui Tudo que a gente puder Bom, vamos lá, deixa eu Peguei o ursinho Nem vi o que tinha dentro Era só pra ver Eu vou dropar esse ursinho Só pra ver o que que temos Ó, tem um papel ali, cara Eu vou até dropar isso daqui, ó Fica só com uma bandagem aqui Pra gente Economizar Ó, no caso aqui, ó Pra vocês entenderem, ó Esse machado, ele ocupa Oito espaços da minha mochila Rapaz, ela ocupa Dezesseis espaços E essa outra Esse outro machado aqui Né Ele ocupa Quatorze espaços Na minha mochila Então quer dizer Minha mochila pode ter Cem espaços Mas ela acaba Pegando muito Aqui tem um tênis aqui Eu não vou pegar Deixa eu ver aqui Vou comer essa pera, mano Só pra gente dar uma melhorada Aí na nossa sede Até a gente conseguir água Eu sei que tá difícil, cara Mas a gente vai conseguir água Boa Uma das coisas também Que eu acho ruim É que ele não Não pula ali, né Eu dei aquela gaguejada, galera Mas ele não pula ali Bom Espero achar alguma coisa Pelo menos uma arma Uma exploração aqui Dentro desse saguão Iria ajudar muito A gente conseguir uma arma Pô, metade Mas você tá com a arma Nas costas Infelizmente essa arma Está sem bala nenhuma Estou sem munição alguma Então a única coisa Que eu tenho pra me defender Seria o machado aqui A faca É no caso a machete, né Mais um machado aqui, cara Acho que eu vou fazer o seguinte Vou pegar esse machado Não pega Boa Não pega Devido eu acho A bug do jogo Mas beleza Deixa o machado lá Bom, vou entrar nesse saguão aqui Ó, temos água aqui Eu acho, cara Não sei não Vamos lá Só dar uma geralzinha aqui Não, não temos água Tô ouvindo a galinha Tô ouvindo a galinha Tô ouvindo a galinha Tô ouvindo a galinha, cara Tem galinha aqui Eu acho que Eu acho que deve ter uma galinha Por aqui Tô ouvindo a galinha Eu acho que beleza Tô ouvindo a galinha Olha a galinha aqui Boa, aí galera Temos galinha E agora é a hora Que suja a mão de sangue Porque você vai limpar, vai espenar E vai conseguir Dois peitos de frango Que dá pra gente estar comendo cru Ou fazendo uma fogueirinha E tá fazendo, agora nós vamos explorar Aquela parte ali Vamos ver o que a gente acha, se a gente não achar nada Vou estar finalizando o vídeo, lembrando Eu consigo estar comendo aqui, vou mostrar pra vocês Encostar aqui Pra que a gente encontre Algum player que o bicho pega, né mano Eu coloco isso daqui em mãos E vou e como Lembrando que ele dá tanto Tanta proteína pra gente Tanto carboidrato Dá tudo que a gente necessita, né mano Vamos lá Não, não corre não, cara Senão vai acabar com a minha Ó, a fome tá lá em cima A água também tá de boa Temos uma Eu achei que era lata de comida aqui Caraca Caraca, velho Será que aqui abre? Felizmente aqui eu tô meio perdidão Aqui nessa área aqui, mas Vamos dar uma explorada ali Quem sabe a gente ache alguma arma Coisa que eu acho Impossível de achar arma, cara É em locais que não seja militar Isso daí a gente andou Ó, tem uma mochila aqui, cara Acho que eu vou trocar por essa mochila, mano Essa mochila aqui, ó Tem 100 espaços O que eu vou fazer? Eu vou dropar a minha mochila É assim que se faz, galera Vamos dropar essa mochila Deixa as coisas lá Não se preocupa não, galera Aí eu pego essa mochila Vem aqui e só Coloco aqui, ó Vou aqui e faço assim, ó Vou inventar Beleza? Já estamos aí sossegados, galera Agora já estamos tranquilos Uma mochilona ajeitada, hein Uma mochila com 100 espaços E vamos que vamos Vamos dar uma entrada aqui nesse saguão Isso aqui seria mais uma usina desativada Sei lá, alguma coisa de carvão Alguma coisa relacionada a isso Está bem parecido, cara As fornares aqui, ó Para queimar os... Os itens, né No caso, as madeiras, as coisas Joga aqui nessa outra E faz o processo de... Joga para onde, cara? Ah, joga para lá e para cima, ó É isso aí mesmo Deve ser um negócio de carvão Alguma coisa Vamos ver aqui Não sei se alguém explorou isso daqui Porque está tudo as portas abertas Normalmente quando tem porta aberta Quer dizer que o pessoal já explorou, mano Já veio o player aqui É, já veio o player aqui, pessoal Infelizmente Já veio o player aqui Eu estou tentando ver se eu consigo achar alguma coisa, mano Mas está difícil E o jogo, infelizmente, é isso aí, galera É muita exploração Não temos veículos para estar andando O pessoal vai estar até falando Mas, pô, tu anda demais, cara Anda, cara O jogo é basicamente como se fosse um scum da vida Como assim? O scum, ele é um mapa grande Onde você tem que andar, andar, andar E mais nada, cara Eu sempre costumo dizer Que o DayZ Ele precisa de veículos urgentes Para a gente estar se locomovendo Ou precisa de uma atualização melhor Para ter um pouco mais de loot, né, mano Porque, basicamente É muito hardcore Você anda, anda, anda E não consegue nada E eu não vou mais pela praia, não, cara Eu vou pelo aqui Apesar da minha comida estar caindo Minha fome está caindo A minha sede também está caindo Porque é uma barbaridade Mas eu vou pelo meio aqui Eu acho que fica mais fácil Se a gente está encontrando alguma coisa Quem sabe a gente encontra água Depois daqueles pedaços ali Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Nós vamos trazer mais vídeos para vocês Lembrando que O craft daqui Eu vou estar trazendo para vocês Tudo certinho O que eu aprendi O que nós vamos aprender juntos, né Lembrando que o jogo ainda está em reacesso, né Está em preview ainda Para você estar adquirindo ele E aproveita para adquirir agora, galera Todo mundo sabe Depois que o jogo sai do preview Sobe barbaridade Como aconteceu com o PUBG, né Ele subiu Que foi lá para cima E Neguinho reclamou Ah, mas o jogo ficou caro Sim, o jogo fica caro Depois que sai do preview Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Aquele favorito Se inscrever no canal Tio Metral Tamo junto, é nóis Olha o Metral Game Com mais um vídeo para vocês Tio Metral Game Tio Metral Game Tio Metral Game